Como que vai funcionar as justificativas? Através do e-título e através do autoatendimento no site do TRE. O eleitor vai entrar, lá é bem fácil o acesso, porém a justificativa agora, pós-eleição, ela só vai poder ser aceita se tiver anexo documentos que comprovam por que aquele eleitor não foi às urnas. E tem algum prazo? Até o dia 5 de dezembro, para o primeiro turno, e nos lugares que vão acontecer o segundo turno é até dia 7 de janeiro de 2025. E para aquelas pessoas que não realizarem a justificativa até o prazo, terá que pagar multas? Sim, aí tem o eleitor que opta também, que acha mais prático pagar a multa do que fazer a justificativa, devido à juntada dessa documentação. A partir agora do dia 13, agora desse mês, já vai estar disponível já para o eleitor fazer a retirada do boleto de multa, né? E quem não conseguir fazer a emissão desse boleto, pode comparecer aqui no posto eleitoral que eu faço essa emissão. Qual é o motivo das pessoas estarem aptas a fazer as justificativas? Aquelas pessoas que não estavam no dia da eleição no seu domicílio eleitoral, né? Por exemplo, o eleitor que vota em Altaraguaia, mas no dia estava a serviço aqui em Alto Garças, né? Ele pode fazer a juntada do documento que ele estava trabalhando, entrar no aplicativo ou no site, fazer essa justificativa e juntar esse documento. Bom, Fernanda, sabemos que aqui no nosso município também houve várias abstenções de votos. Sim, houve sim. Infelizmente, houve várias abstenções dos eleitores aí que deixaram de comparecer no dia da eleição para votar no seu candidato. E essas abstenções não influenciam no resultado da votação? Não, não influenciam não, porque o resultado da votação é só para quem realmente foi às urnas, né? O eleitoral, assim, a gente fica, né? Gostaria que todos fossem às urnas, né? Mas, por algum motivo, o outro eleitor deixou de ir. Bom, então, qualquer dúvida, podem estar procurando aqui o posto eleitoral. Sim, qualquer dúvida, pode me procurar aqui, né? O horário agora voltou, das 7h30 às 13h30. Qualquer dúvida, pode me procurar. Não está conseguindo acessar esse boleto de multa, alguma informação? Pode comparecer aqui que a gente faz o atendimento.